A Associação Comercial Braga A Associação Comercial Braga convoca os seus associados para a Assembleia Geral que tem lugar esta terça-feira, dia 20 de novembro, pelas 18h30 na sua série. No dia 21 de novembro é a vez da sessão de gestão de tempo a cargo do orador Vasco Rosa Pires da empresa VR2P. As tatuagulosas continuam com dois bolos por preço de um em cada tarde dos dias úteis do mês de novembro. Partilhe o seu momento no Facebook ou Instagram com a hashtag TARESGOLOSAS2018 e habilite-se a ganhar uma noite para duas pessoas no hotel Pousadela Village, uma jaqueta personalizada pela She's Pepper ou ainda um voucher no valor de 30€ para um workshop de cozinha na Club Masterbook. Estão abertas as inscrições para o curso de assistente administrativo de equivalência ao 9º ano para desempregados inscritos no centro de emprego. Estão de amanhã decorrer as inscrições para os cursos EBA de técnico de gestão e técnico de restaurante-bar dirigidos a desempregados com mais de 23 anos. Eu sou a Ana Maria e este é um minuto a saber.